Vamos falar agora do caso do bebê que quebrou o braço, teve o braço quebrado no nascimento? Ele já está internado, tá? No Hospital das Clínicas, em Aparecida. Ele está recebendo atendimento e vai ser acompanhado lá no hospital. Inclusive, eu tenho uma nota aqui de Aparecida que diz aqui, ó, que o bebezinho está com o braço imobilizado, vai fazer todo o tratamento por lá, então ele segue internado. Além do inquérito policial, a Secretaria Municipal de Saúde abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades. E que bom que a Secretaria está fazendo isso, porque, no meu entender, houve uma falha. Pode acontecer? Pode. Ali no nascimento. Agora, encaminhar o bebê para uma unidade básica de saúde desse jeito, alguma coisa de errada aconteceu, o caso está sendo investigado pela polícia e nós vamos falar agora com a delegada responsável pela investigação, que é a delegada Bruna Coelho. Delegada, bom dia, obrigada por atender aqui a esse nosso chamado para a gente falar um pouquinho desse caso, né? Porque a gente sabe, delegada, que isso pode acontecer num parto normal. Pode acontecer, não é que deve acontecer, tá, gente? Agora, o que parece que aconteceu, delegada, quem sou eu para julgar isso é a polícia quem está investigando, é que houve um certo desleixo ali, né, por parte da equipe na hora de encaminhar o bebê. Ninguém se preocupou ali com o bebê na hora de dar alta para esse bebê, né, da maternidade. Bom dia. Bom dia. Sim, nós estamos ouvindo todos os envolvidos, os médicos, os enfermeiros, todos da equipe médica, a fim de apurar se realmente houve esse descaso, se houve essa falha, tanto no atendimento do parto dela, quanto depois no atendimento dessa criança, desse recém-nascido. Delegada, quem já apressou o depoimento? A polícia já chegou a ouvir alguém? Sim, nós já ouvimos familiares e também os médicos, médicos e médicos assistentes que foram responsáveis por esse parto. E o que eles disseram, doutora, que assim, eles não, por exemplo, o obstetra ou a obstetra que fez esse parto aí, não percebeu na hora que o bebê estava ali com esse bracinho quebrado? Por que esse bebê não foi encaminhado para uma unidade adequada para receber o atendimento? Não, o que foi informado é que durante esse parto ele teve um problema, ele ficou preso no osso pubis da mãe e foi feito todo o procedimento, o protocolo médico correto para a retirada desse recém-nascido, o que ocasionou, acabou ocasionando essa fratura, que é uma possibilidade dentro desse protocolo médico e logo depois, segundo eles, foi feito o possível para o atendimento rápido dele. É justamente o que nós estamos analisando se esse procedimento foi realizado, se tinha uma forma de fazer, se tinha uma forma de evitar o que aconteceu ou de fazer de outra maneira menos dolosa para essa criança. Quais são os próximos passos agora dessa investigação? A polícia vai ouvir mais alguém? Sim, nós vamos continuar ouvindo a equipe médica e outras testemunhas citadas durante essas oitivas, principalmente para saber algumas contradições sobre essa questão das manobras empregadas durante o parto e concluir se houve uma violência obstétrica, se houve alguma situação que poderia ter sido diferente, que poderia ser evitada e se de fato há indícios de algum crime a ser apurado. Ok, a delegada já disse que ouviu, inclusive, os familiares, inclusive a mãe. A mãe relata, o delegado, não sei se você já pode trazer isso para a gente, né? Relata se houve algum descaso no momento ali no atendimento dela, na hora do parto, ou se ela sentiu essa violência obstétrica. Me perdoe que eu não tenho certeza se foi nesse caso, mas eu me lembro de ler alguma coisa sobre subirem, empurrarem na barriga e tudo, e se isso é normal também, né? A polícia considera isso de acordo com o que os médicos disseram. Bom, esse procedimento de subir na barriga, tem um nome específico, um termo médico, ele não é mais utilizado, ele não é mais indicado na medicina. Então, ele não é mais utilizado porque é considerado uma violência obstétrica. Segundo a mãe, segundo ela relata, esse procedimento foi utilizado. Então, essa é uma das situações que nós estamos investigando, tendo em vista que a equipe médica disse que o protocolo correto foi seguido e ainda certas contradições nessas questões, o que foi ou não utilizado na hora desse parto. Tá bom, delegada. O que eu queria que a senhora me ajudasse aqui para a gente abrir um canal de comunicação com a população, porque a gente sabe que essa violência na hora do parto, ela acontece muito mais do que a gente imagina. Não que a gente esteja afirmando que nesse caso houve, que a gente sabe que ainda é uma investigação. Mas é porque a gente recebe nos nossos contatos muitos relatos de pessoas dizendo que às vezes sofrem isso, que sofreram isso e tudo mais. Inclusive, há pouco tempo isso virou, foi muito falado, porque um famoso médico de São Paulo, né, Cariço, inclusive, teria feito isso com uma influência e tudo mais. Como que as pessoas podem denunciar, caso isso aconteça, caso haja uma violência na hora do parto? Tem um canal em que a polícia pode realmente entrar e atuar nisso diretamente? Ou primeiro tem que ser algo que tem que ser apurado, por exemplo, pela unidade de saúde? Não, quem se sentir violentado pode procurar uma delegacia, pode ligar no 197, diz que sem, que é os direitos humanos, fazer uma denúncia, registrar na própria delegacia uma ocorrência, se a pessoa se sentiu violentada e nós vamos investigar o caso e instaurar um inquérito para averiguar se realmente teve essa violência ou não. É, isso aí não pode acontecer, gente, como a delegada está falando, né, se você percebeu, então, se você sentiu que houve isso, né, é claro que no momento do parto, existe, no parto normal principalmente, existe aquela dor e tudo mais, então as pessoas têm que saber separar direitinho o que é a violência obstérica, né? E aí, caso haja isso, você pode denunciar, então, para a polícia civil, e que a polícia vai investigar. E esse caso vai seguir sendo investigado. Pelo menos a gente já sabe, né, delegada, que o bebezinho está recebendo o atendimento agora adequado e está sendo muito bem acompanhado, né? Isso, ele está em tratamento, colocou uma tala nessa semana e já está com todas as consultas marcadas para continuar o tratamento e não haver sequelas. Ok, delegada, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Tardinho, gente, essa fotinha do braço, assim, enfaixada ali, todo enfaixado, judiação, né? É, ô meu Deus, Deus abençoe esse bebezinho e que isso não aconteça, né? A gente sabe que pode acontecer, caso seja um incidente. Agora, se houve algum descaso, de fato, os responsáveis têm que ser punidos. E a polícia, claro, está em cima disso e vai até o fim nas investigações. E a polícia, claro, está em cima disso.